Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yokai, o vídeo de hoje é um ficção de debate, de série, só que eu vou fazer de um modo um pouco diferente esse vídeo, eu vou gravar a tela, já que a série é de xadrez, eu vou gravar a tela e vou mostrar, enquanto eu debato um pouco a série, enquanto eu debato comenta um pouco de xadrez, eu debato sistemas, sistemas em loco, sistemas de loco expandido, e a ausência de sistema, são essas três bases que a gente vai utilizar, a série é a série divertida não muito boa, mas razoável, na verdade ela é boa, mas eu sou chato, mas é The Queen Gambit, ou o peão da rainha, eu acho que é o peão da rainha, série popular, série da Netflix, série de sete episódios, divertida, interessante, eu tô no último episódio, eu não terminei no Rio Último de Propósito, pra talvez eu fazer um outro vídeo, não sei, ou não, ou só porque é um episódio longo, e eu tenho muita coisa pra ver, e eu vou deixar isso pra amanhã, é um episódio por dia, minha regra, e eu já vi o de hoje, eu vou fazer esse vídeo hoje, porque vem uma ideia na cabeça, enfim, falando de sistemas, falando de xadrez, vou gravar a tela pra vocês, vamos ver tudo de acordo com o tabuleiro, aqui temos o Lichard, que é acho que o maior server de jogos de xadrez do mundo, e eu vou abrir um jogo, eu sou um jogador medíocre, tipo, de 1.200 a 1.500 pontos em média, e eu vou jogar no mais difícil, ou seja, contra a máquina de 3.000, joga de branco, que sorte, ou as armas aí, e eu vou perder, e eu sou ruim, e eu não vou jogar pra ganhar, eu vou jogar pra fazer o debate, a pegada é, sistema in loco, o que é um sistema in loco? Temos 62 casas no xadrez, 32 pretas, 32 brancas, temos 16 peças pretas, 16 peças, não, é 16? É 16. 16 peças brancas e 16 peças pretas, dentre as quais metade são peões, ou seja, metade das peças peão, 8 peças são peões, e as outras 8 se dividem entre 2 cavalos, 2 bispos, um rei, uma rainha e duas torres. Cada peça tem um movimento, e o tabuleiro tem as suas regras. Cada peça tem a sua regra. Peão? Tem regras especiais que eu não sei ao certo, que até hoje eu ignoro. Peão, ele pode andar, por exemplo, uma casa ou duas casas na primeira jogada, no clássico, essas regras podem ter variantes. Mas qual a pegada do xadrez? A pegada do xadrez é que é um sistema in loco. Vou começar com o Queen's Gambit. A pegada do xadrez é que é um sistema in loco. Um sistema in loco é um sistema controlado. Pensa que você nasceu. Pensa que você nasceu em uma família de classe média baixa, e você quer alguma coisa na sua vida. Se você quer alguma coisa na sua vida, você tem uma espécie de tabuleiro onde você joga, que é o tabuleiro da vida, o tabuleiro in loco onde você está inserido. Esse tabuleiro in loco é um tabuleiro, digamos, livre, em certo sentido. Ou seja, um tabuleiro que te dá a possibilidade de certos movimentos, mas você vai interagir com outras peças. Digamos que esse tabuleiro aqui que eu esteja jogando esteja organizado de maneira diversa, onde eu tenha menos peças, onde eu esteja em desvantagem, onde eu esteja em cheque. A quantidade de dinheiro e a quantidade de renome que você nasce na sua vida, é o tabuleiro de onde você nasce. E se você tem que ganhar a vida, ou ganhar o jogo da vida, no jogo de sistema, que é um sistema in loco expandido, esse jogo vai ter que ser ganhado através da quase impossibilidade. Por exemplo, se você quer comprar uma ilha e você nasce pobre no Brasil, com uma família de um salário mínimo, como você compra uma ilha? É como se você estivesse jogando com o rei e com o peão contra todas as outras peças do inimigo. A sua chance de comprar uma ilha é praticamente impossível, porque é um sistema in loco expandido. Um jogador de xadrez, ele tem um sistema controlado, que é esse tabuleiro, as suas peças e a ordem que ele joga. Então ele já tem todas as oportunidades. Um jogo não é tão justo assim, porque quem começa com as brancas tem vantagem. Mas é um jogo que, pelo menos, mesmo ele não tendo vantagem, ele não sendo a pessoa mais, digamos, capacitada para vencer, em certo sentido, ele é a pessoa que terá, pode-se dizer, a oportunidade de avançar na vida. Ou seja, avançar no tabuleiro. Quando você avança no tabuleiro, você avança com a diversidade. Por exemplo, se você está no meio do mundo, o loco do mundo é a sobrevivência. O loco do mundo é como a Harmon vive. Ela é uma órfã, a nossa Beth Harmon, ela interage com um conflito específico de ser muito boa quando aprender jogo xadrez. Eu também aprendi jogo xadrez olhando, eu não aprendi ninguém me ensinou. Eu aprendi na base do olhômetro. O que acontece com a Beth Harmon nessa situação? Ela encontra um micro-universo. Um micro-universo onde ela tem controle sobre a realidade, onde a emoção dela, onde o que ela sente pode ser literalmente, como posso dizer, justificado. pode ser amparado. Pode ser... É um mundo seguro. É um mundo em loco seguro. É a mesma coisa quando você está no meio ambiente, quando você não tem comida. O que você faz? Você domestica as coisas. É como se você estivesse montando o seu tabuleiro. Você estivesse montando as regras do jogo. Para que as regras do jogo condizam com os efeitos que você deseja. Cada efeito ou reação sua no mundo. Cada ação sua no mundo tem uma reação. Ela não necessariamente tem energia oposta. Porque a energia é muito mais complexa. Ela é dispersada dentro do universo. Mas cada reação que você tem no jogo ou no mundo é uma reação potente. É uma potência aplicada. É uma espécie de, digamos, materialidade da realidade. E a Harmon, ela, na situação dela, na série, ela tem a materialidade do... De um pequeno mundo, de um pequeno universo sobre o controle. Um pequeno universo que dá dignidade para a vida dela e onde ela tem poder. Imagina você, pobre, podendo comprar uma ilha dentro do jogo que você está jogando. Nascendo... Por causa que o jogo tem as regras que permitem você comprar uma ilha. Ou permitem você ter carros, posses, ser livre. Tem o que você bem entender. Fazer uma universidade e cursar quantos cursos você quiser. Digamos que você tenha essa liberdade. Por que você não tem essa liberdade? Porque tem outro jogador contra você. Quem é outro jogador? Varia. Pode ser a natureza, pode ser uma outra pessoa. Pode ser você mesmo, às vezes. Você pode sabotar, fazer uma jogada errada, fazer uma jogada inadequada. Você pode experimentar demais. Por exemplo, se você for uma peça e jogar esse cavalo... Esse cavalo não vai morrer agora. Mas se você for uma peça, você na unidade da existência. Um tabuleiro gigantesco, onde você é simplesmente uma peça tentando sobreviver. Se você arremessar-se para a frente, você arremessa-se para o suicídio. O suicídio é quando o jogo acaba. O suicídio é o checkmate. Mas você pode pensar no suicídio como o jogo inteiro, que é a sua vida. Ou você pode pensar no suicídio como cada ação que você toma. Cada ação pode ser o checkmate. Cada peça ou cada ferramenta que você utiliza na sua vida é uma espécie de peça que carrega o universo inteiro junto com ela. É um checkmate em si mesmo. Então sim, você pode estar inserido dentro de um sistema onde a sua existência se coaduna junto a certas potências e consequências que levam você a perder o controle da realidade. Qualquer realidade que seja. Essa realidade que você comanda ou que você deseja. É uma coisa muito, muito delicada. Muito, muito, muito delicada. Qualquer erro que você tiver no tabuleiro, ele literalmente custa um preço pontual. Que é o tabuleiro da vida. No caso da Beth ou da Harman, tanto faz, ou dos seus componentes, eles estão jogando a vida dentro de um jogo sistemático limitado. Pensa quantas casas e quantas peças tem na sua vida cotidiana. Aumenta o sistema, que é um sistema controlado, para um sistema onde você é impotente. Onde você precisa montar o tabuleiro para conseguir efetivar as ações e as jogadas. O que é montar o tabuleiro? É você conseguir recursos. É você conseguir peças. As peças podem ser o seu estudo. As peças podem ser, por exemplo, não sei, elas podem ser a sua dignidade de vida. Elas podem ser, vamos pensar, o seu destino. As peças são aquilo que representam a sua qualidade na existência. Assim como a Beth, tem a qualidade da aula de jogador e é uma ficção. Uma ficção que literalmente gerencia o passo a passo de uma pessoa nas suas escolhas de vida. Nas suas escolhas conscientes de vida. Nas suas escolhas, em certo modo, sábias de vida. Você não pode tocar as peças e tem que mover, mas eu estou fazendo para ver os movimentos. Mas de um modo ou de outro, é uma coisa muito interessante. Se você parar para pensar o como o mundo gira. Literalmente. Como o mundo gira. Perdeu um cavalo para pegar um outro. Pode ser. Mas não pode. Enfim. O que a Beth Harmon faz. É respirar. Através do sistema que ela está vivendo. E quando ela está no mundo real, vocês percebem a agonia que ela tem. De interagir com o mundo real. Do mundo real ser o que ele é. Do mundo real ser brutal. Do mundo real ser impiedoso. E ele ser, digamos, cruel. Vou perder um cavalo na próxima jogada. Vamos ver o que eu posso fazer para evitar. Aproveite nada. Eu posso comer aquele quando o cavalo. Não. Comer com a peça errada. Aquele de rainha. Quando você perde a peça mais importante do seu jogo. O que você faz? Quando você perde o lastro da sua realidade. Como a Beth perdeu o lastro do significado da vida dela. Quando ela entrou em colapso. Devido a... Era um bispo? Espera aí. Era um bispo que estava ali. Não vou sacrificar. Eu não tinha visto porque eu estava para o pau do cavalo. Bem, enfim. Quando você não enxerga a realidade. O que você pode fazer? Quando a realidade é mais complexa do que você pode lidar. O que você pode fazer? Como você pode se libertar das prisões. Daquilo que é incontrolável na sua vida. São as perguntas que a Beth faz. Olha. Eu estou divagando aqui no meio do jogo. É porque eu comecei a me concentrar mais no jogo do que nas minhas falas. Não vai ser você que fica mal. O que será que a gente pode fazer para viver? Na área da Shaq Torre. Shaq Torre é foda. O que você pode fazer? Quando você leva a Shaq Torre. Nada. A vida é muito complicada. Muito complicada. Quando você comete um erro. A vida desanda. Seja no tabuleiro. Seja em qualquer outro momento. Esse jogo é perdido. O que eu posso fazer é sacrificar peças. Comer peças. E fugir de ataques. Ataques dos quais eu não posso me defender. Ataques dos quais eu não posso fazer absolutamente nada contra. Eu até posso elencar alguma peça aqui para defesa. Mas. Vai ser uma defesa fútil. Defesa efêmera. Posso dizer assim. Uma defesa que não é uma defesa. Cheque alguma coisa aqui. Cheque peão. Cheque nada. Cheque peão. Vamos ver o que ele faz. Um modo de outro. Esse vídeo é bem experimental. Esse vídeo é suicida. Eu vou perder em alguns momentos. que eu cometi vários erros. Mas essa é a vida. A vida acaba quando você comete o erro final. O erro final. Que é um gosto amargo. Eu sacrifiquei a torre de propósito. E agora isso acabou. Na verdade quando você está num jogo desses. Você pode desistir. Na vida é o que você desiste quando você para de jogar. Quando você para de arrecadar recurso. É como se você tivesse várias, várias chances. De reviver a sua mediocridade. De reviver o impossível. De tentar até o limite. Se achar que mate. Não, não. Não pode levar a peça na frente. De você reviver até o limite. As suas possibilidades. Você sempre morre. Na verdade. Num panorama amplo. Num panorama real. Num panorama onde a realidade. Cobra o seu preço. Você sempre perde. Não tem como vencer. Um jogo. Em loco expandido. Porque o loco expandido. Ele que significa que o jogo não existe. O loco expandido significa que a galáxia. Que o universo. É ele em todo. É ele na sua completude. É ele sendo ele mesmo. É ele frutificando. E sendo. A existência. Na casa da Beth. Esse vídeo é da série. Mas não é da série. Porque ficou um vídeo paralelo né. Enquanto eu divago e jogo xadrez. E perco no xadrez. É como se você criasse regras artificiais. E tabuleiros artificiais. Para dizer que as coisas fazem sentido. E jogasse dentro deles. Dentro do tabuleiro tudo faz sentido. Fora do tabuleiro nada faz sentido. Quando o tabuleiro dissolve. Não existe derrota ou vitória. E na realidade não existe derrota ou vitória. Existem jogadas. Existem consequências. A sua vida é insignificante. Assim como todas as jogadas são insignificantes. Mas quando você está dentro do jogo. E entende o mundo como um jogo. Você pode criar. Cenários. Criar ferramentas. Criar panoramas. Criar. Regras. Mexer com o tabuleiro. Competir dentro do tabuleiro. E perder ou vencer. De acordo com jogadas específicas. Se o seu objetivo for avançar uma casa. Você já venceu. Se o seu objetivo for comer o rei inimigo. Você já perdeu. Depende das suas ferramentas disponíveis. Depende das circunstâncias onde você está inserido. No caso da Beth. Ela tem uma circunstância sob controle no tabuleiro. Mas ela não tem uma circunstância sob controle na vida dela. Porque a vida dela é vazia. A vida dela não tem lastro. A vida dela não tem segurança. A vida dela não tem calor humano. Embora tenha. Tem pessoas que ajudam ela. Mas ela entra em curto circuito. Como muitos jogadores. Ou muitas pessoas que não conseguem controlar. Inlocum a vida. Porque a vida ela tem muitos movimentos. Infinitos movimentos. Infinitas peças que você cria. Infinitas regras que você muda. Infinitas modos como você joga. E o loco expande. O tabuleiro expande. E as peças mudam de nome. E você tem objetivos pontuais. Que podem ser realizados. E podem parar por ali. Por exemplo. Tem gente que quer ser doutor. E doutor acabou. Não quer mais ser mais nada. Você tem um tempo limitado de jogo. Que é o tempo da sua vida. Ou o tempo da sua espécie de vida. Se você não pensar em você como indivíduo. Mas. O jogo continua. A cada momento. A cada movimento. E a cada consequência que você desbrava através dos movimentos. O melhor jogador. É aquele que consegue ter a maior quantidade de ferramentas disponíveis na mão. Não é aquele que tem as melhores jogadas. É aquele que tem os melhores recursos. Os melhores recursos são pessoas. Numa sociedade. Então. Quem tem dinheiro compra pessoas. Quem tem pessoas. Tem poder. Quem governa sobre pessoas. Tem poder. Quem é o rei no tabuleiro. É o imperador. Então. A pegada é. Como você efetiva essas estratégias. Para você conseguir o poder. Ou para você conseguir aquilo que você quer. Se você quer o poder. Se você não quer o poder. O objetivo é outro. A regra do tabuleiro é outra. As jogadas são outras. E o resultado é outro. O jogo muda. Mudou uma regra no xadrez. Não é mais xadrez. É um outro xadrez. Mudou uma regra na dama. Não é mais dama. É uma outra dama. Mesma coisa com qualquer tipo de jogo. Na realidade é a mesma coisa. Como as regras são criadas e desfeitas. Ao bel prazer das alterações humanas. No decor do tempo e do espaço. A gente nunca tem real controle sobre a realidade. A gente nunca tem real definição sobre as coisas. A gente tem sempre um jogo de poder. Um jogo de. Barganha. Para escolher quais as regras e qual o tabuleiro. Quando as regras estão mais ou menos solidificadas. Como uma espécie de sistema jurídico. Ou um sistema legal. Você manipula elas. De acordo com as suas jogadas. E as regras podem ser maleáveis. Elas podem ser corrompidas. Você pode. No caso do tabuleiro xadrez. Elas são determinadas. No caso da vida. Novas regras são adaptadas. Joguetes. A gente pode dizer assim. E por exemplo. Se você for uma pessoa rica. A justiça tem um peso diferente para você. Porque você paga. Pela sua influência. O seu julgamento. Se você cometer algum erro. Então. O paralelo do xadrez. Como se fosse um sistema. Micro. Inloco. Da realidade. É a realidade. Sendo as regras. Um pouco. Não lastradas. Ou seja. Sem nenhum tipo de firmeza. Sem correntes. Ou seja. Regras. Maleáveis. Isso é realidade. Isso é. Jogo social humano. Jogo social humano. Define o seu destino. Você pode ser muito bem sucedido. Em jogos pequenos. Por exemplo. Você é um bom gerente. Você é um bom filósofo. Você é um bom teórico. Ou você é um bom atleta. Você é um bom matemático. Ou um bom enxadrista. Assim como a Harman. Mas. Esse inloco. Na onde você é bom. Ele interage com uma completude que sustenta esse loco. Por exemplo. A Harman. Ela não costura. Ela não faz a própria comida. Ela não. Faz a própria bebida. Que ela bebe. Ela não faz a própria circunstância. Ela não faz o tabuleiro. Ou as peças. Que ela. Usa para jogar. Ela não criou o jogo de xadrez. Então o loco dela. É respaldado por uma complexidade muito grande. Que é um outro loco expandido. Muito mais complexo. Que. No fundo da expansão. É gigante demais. Para ser. Se quer aprendido. É massivo demais. Para se quer ser aprendido. Isso chama existência. O jogo de xadrez. Humano. Que é viver como humano. Na sociedade humana. De maneira antropocêntrica. É um tabuleiro de xadrez. Com as peças humanas. Com as jogadas humanas. Com os objetivos humanos. Usando os próprios humanos. No decorrer do tempo. E do espaço. Como peças. Nesse tabuleiro. Quem constrói os prédios. Quem faz. Sei lá. O plantio do alimento. Quem que faz as contas. Quem faz o papel. Onde a pessoa faz as contas. Quem faz o lápis. Que a pessoa usa. Para fazer as contas. Quem ensinou a pessoa. Que faz as contas. A fazerem as contas. Qual o oxigênio. Que a pessoa respira. Qual. A água. Que ela bebe. Então. Quando você cria. Um sistema racional. Seja ciência. Seja religião. Seja o que for. Que é um sistema de episteme. É como você criar um dicionário. É como você criar um tabuleiro. É como se você. Criar jogadas. Para as peças. Que você coloca dentro desse tabuleiro. Você. Cria um sistema artificial. Para você se sentir. Real. Você cria um contorno. Na realidade. Essa é a pegada. Então. Eu estou usando a. The Gambit of the Queen. O peão da rainha. E a série. Para debater. Sistema. Para debater. Artificialidade do sistema. E para debater. Como você se torna um bom enxadrista. Quanto menos jogadas. E menos peças você tiver. Mais a chance de você conseguir computar. E ser bom. E ter êxito. Nos seus resultados. Quanto mais peças. E mais complexidade o jogo tiver. Mais difícil é de você ter êxito. Quando você compete com iguais. Que tem um nível equivalente. De ferramentas. Ou seja. Habilidades equivalentes. Então você tem um jogo. Mais ou menos justo. A realidade é justa. Nem para a sociedade. Do ver social. Nem para a sociedade. Num amplo. Num exemplo mais entendido. Que é. A sociedade dentro do universo. Existindo. Simples assim. Então ela não é justa. O jogo. O jogo. Como você joga. O jogo. Que é a vida. Não é fácil de controlar. É um tabuleiro muito grande. É um tabuleiro massivo. É um tabuleiro onde. Onde. E toda a ação. Tem. Tem como um computador jogando xadrez. Um resultado determinado. Uma vitória determinada. Um objetivo concretizado. Então não é impossível você criar. Uma espécie de intelecto superior. Que consiga calcular. No sentido de âmbito social. O destino de um ser humano. Passo a passo. Tanto que ser humano. Siga exatamente. Os mesmos movimentos. Que forem determinados para ele. Se você nasce em uma família rica. Você nasce com um tabuleiro. E com as peças na mão. Ou seja. Com a vantagem. Com. Com o que a gente chama de privilégio. Se você nasce com um IA. Computador quântico. Que calcula todos os passos do seu. Do seu avanço tecnológico. Do seu avanço. É. Social. Você consegue manipular. E fazer uma engenharia social. Equivalente a uma engenharia de tabuleiro. Você consegue. Pôr as peças nos lugares que você quer que elas estejam. E obter os resultados que você quer que eles. Que eles aconteçam. Se você conhece os recursos. Você tem os recursos. Você controla os recursos. Você é dono do sistema. Agora. Expandindo novamente. O sistema é in loco. Se você expandir o in loco. Para uma coisa mais grande. Não. O único modo de você ser o dono do sistema. É você ser Deus. Criar o sistema. Ser dono de todas as jogadas. Ser onisciente, onipresente e onipotente. Ser dono de todas as peças do sistema. E ser o significado e o sentido da existência em si. Por isso que todos os jogadores. Mesmo que eles joguem jogos em loco. E tenham habilidades diversificadas. De lidar com isso. Quando o loco extrapola. É um outro jogo. É uma nova realidade. E eles colapsam. Que nem a Harmon. A Bet. A Harmon colapsou. Que nem eu colapsei nesse jogo. E é um jogo controlado. Perdendo para um oponente. No caso uma máquina. Que aprendeu a jogar. E eu errei feio. Ele foi um jogo ridículo. Até patético de mostrar isso para vocês. Mas como eu falei. Eu sou medíocre. Sempre medíocre. E eu sempre joguei xadrez. De maneira defensiva. Eu nunca joguei para ganhar na verdade. Eu sempre tive uma barra de cima. Eu jogava para não morrer. Eu jogava para não perder. Eu não jogava para ganhar. Eu não atacava. Eu defendia. Eu só ganhava dos meus oponentes. Eles não conseguiam mais me atacar. Porque eles sacrificavam peças demais. E sacrificavam errado. Por causa da ânsia. Da ganância. Da vitória. E acabavam. Não conseguindo mais vencer. Pela falta de peças. E eu ganhava deles por inanição. Esse era o meu modo de jogo. Quando eu tinha 10 anos. 11 anos. De jogar com os meus amigos. Eu sofria bullying. Pelo demais. Mas é. Chegou num ponto. Onde as pessoas me convidavam para jogar xadrez. E eu não me aceitava. Porque eu não queria perder. Porque eu sabia que eu ia perder. Porque eu não gosto das pessoas. Porque as pessoas gostam de ganhar. As pessoas gostam de controlar. As pessoas gostam de ter ego. Elas gostam de ter identidade. Elas gostam de usar você como uma peça. No sistema delas. Para que elas sejam algumas coisas. Para que elas se sintam alguma coisa. Para que elas tenham um sentimento de confiança. De poder. De segurança. E o xadrez. Quando você joga um jogo. Quando você ganha de alguém num jogo. Ele representa isso. Ou ele é só entretenimento. Alguns jogadores simplesmente jogam pela façanha. Pela mecânica. Pela diversidade e diversão. Que acontece também. Ou se joga por causa que ele se torna. Para o seu universo. Para a Harmon. Ele é o universo. Ele é o centro do universo. É tudo que ela tem. Literalmente. E quando ela perde. Ela perde. O universo dela. Por isso que ela sente uma dor absurda. Como se ela morresse em vida. Em certo sentido. Então é muito interessante. Ver esses paralelos. O jogador. Ele. É emocional. O computador também. A gente não entende o computador. Porque o computador. Ele é. É um emocional. Seco. Ainda não consegue expressar as emoções. Os humanos. Eles expressam. Porque somos humanos. Temos. Sistema sensorial. Para perceber essas coisas. E tal. E tal. Mas sim. Pode-se considerar um iá. Um dia. Sensível. Que queira. Ter objetivos. E tenha frustrações. E planos. Pessoas objetivos. Se a iá. For sempre perfeita. Se ela sempre estiver dentro do sistema. Como um tabuleiro. Ela não vai ter emoção mesmo. A emoção. Só se dá. Quando o loco dela. É incontrolável. A emoção. Só se dá. Com o sofrimento. Com o medo. Com o pânico. Com o pavor. Com o incontrolável. Se o iá. Estiver no universo. Onde ela não controla. Onde ela está submissa. A morte. A degradação. E a decadência. E ela sentir. O peso da existência. E a. Cognição. A consciência da existência. Ela vai ser tão humana. Quanto eu. Quanto você. Quanto qualquer um. Porque o peso da existência. É. As regras da existência. E as regras da existência. É a ausência de regras da existência. E o desamparo da existência. E é isso que deixa todo mundo. Surtado. Mas é muito interessante. Muito interessante. Uma boa série. Eu vou terminar ela. Eu vou acabar aqui. Antes dos 30 minutos. Ficou muito longo esse vídeo. Ficou um vídeo horrível. Porque. No meio dele. Eu estava jogando lá. Eu não vou jogar de novo. Eu já perdi. Se eu jogar de novo. Vou perder de novo. De um outro modo. Mas quando eu estou jogando. Eu não consigo falar. Vocês perceberam. Que eu travei. Porque eu estava prestando atenção no tabuleiro. Então meu cérebro. Não dividia entre o roteiro. Ou fazer um roteiro espontâneo. E jogar. Porque eu estava. Fazendo duas funções ao mesmo tempo. E eu buguei. Mas. É interessante também. Essa bugada. Porque que significava. Que eu estava concentrado. Dentro de um. De uma espécie de funil. Afunilei minha consciência. Afunilei. A minha responsabilidade. A minha visão de mundo. Eu estava dentro de. Uma espécie de. Situação hermética. Onde eu não interagia com a realidade. Você pode pensar em você. No seu cotidiano. Você está numa situação hermética. Você não passa fome. Não passa frio. Você está numa situação hermética. Se você estiver trabalhando. Se você estiver empregado. Ou seja. Você não está interagindo. Com o sentimento do mundo. O sentimento do mundo. São pessoas que estão desemparadas no mundo. Pessoas que não tem privilégios. Pessoas que estão sozinhas. A Harmon não está sozinha. Ela entra em pânico. Simplesmente. A Harmon ela. Ela surta. Porque ela tem colegas. Ela tem pessoas que conhecem ela. Que gostam dela. Só que ela. Ela vive no tabuleiro. Ela vive no mundo do xadrez. Ela não vive na realidade. Ela é uma pessoa alienada. A mesma coisa. Quando você pega uma pessoa. Que não vive na pobreza. Que é a classe média ou rico. E não entende a vida de um pobre. E não entende a cognição de uma pessoa pobre. Ou uma pessoa que é professora. E não entende o processo de aprendizado. Porque ela já aprendeu. Então ela para de vê-la. Na sua bolha de esclarecimento. E esquece como é aprender. Quais os traumas. Os rancores. As dores. E a competição. E os humores. E as ânsias. E todos os sentimentos que você sente. No processo de aprendizado. Então quando você é um professor. Você tem que tentar empatizar com o aluno. Porque o aluno está na situação. Que é a situação incômoda. Uma situação de regramento. De determinação. De aprendizado. Literalmente. No sentido negativo e positivo. De realização do humano em você. Quando você. Quando você. É civilizado. Pela civilização. Posso dizer assim. Socializado também. Seja na família. Seja na escola. Então é muito interessante. Essas pegadas. De você imaginar sistemas. E como sistemas funcionam. Qual o poder das peças. E as peças tem. Poder mesmo. Por exemplo. Um aluno. É o poder de um peão. Um professor. É o poder de uma rainha. É. É. Um mega empresário. É o poder do. De vinte rainhas. Ou um político. O famoso. Um presidente. Tem o poder de cem rainhas. Num tabuleiro. Cem rainhas num tabuleiro. E você é um peão no tabuleiro. Ou um cavalo. Ou um bispo. Não interessa. Ou mesmo uma rainha. Mas. Comparado com cem rainhas. Quem ganha o jogo. Eu acho que tem o rei. Se for no xadrez. Tem que ter o rei e a rainha. Para fazer um jogo. Digamos. O rei. Tem que levar o checkmate. Que é a regra do xadrez legal checkmate. Então. Imagina isso. Um tabuleiro de xadrez. Com cem rainhas. E um rei. E um rei. E uma rainha. Quem ganha o jogo. Essa é a dimensão. De afunilamento. De acúmulo de poder. De acúmulo de privilégios. Que a gente tem na sociedade. E é o que a gente faz. Na estruturação do sistema. O sistema. Ele é moldado. Para que essas pessoas. Que tem cem rainhas. Sintam-se com cem rainhas. É o que acontece. Se você mudar a regra do jogo. E falar que aquele. Que aquela rainha que você tem. Ela é imortal. Indestrutível. É que ela tem o poder de. A partir do momento que ela for comida. Todas as peças do tabuleiro do inimigo. São comidas. Ou seja. Checkmate automático. Mudou as regras do jogo. Muda o jogo. Mudou as regras do jogo. Muda o jogo. Muda o jogo. Muda o resultado. Você vence. Como é que você vence um bilionário? Como é que você vence um político? Mudando. O sistema. Você tem que reformular o sistema. Como é que muda o sistema? Simples. Como eu falei. Tem uma nova regra. Tira o presidente do poder. Fala que ele não é mais presidente. Fala que agora a gente vive num reino comunista. Melhor. Anarquista. E aí como é que você vai fazer? Aí vai ter que brigar com outras pessoas que pensam que tem poder. Como o exército. Como os outros deputados. Enfim. O poder ele é. Frágil. Assim como um tabuleiro xadrez é frágil. Ele é efêmero. O poder é. Ilusório. Todo mundo é ilusório. Todo mundo sofre de. Alucinações. Humanas. Dentro do sistema natural. Que é a vida. Mas as pessoas. Eu estendi mais do que 30 minutos. Desculpa aí. Acabo por aqui. Dei alguns exemplos bizarros de como ser criativo. E quando você quer ser criativo. Você muda o sistema. E quando você muda o sistema. Você muda o jogo. Você muda o jogo. Você venceu. O jogo é vencido por aqueles que criam o jogo. Se você não jogar o jogo. Segundo as regras de quem criou o jogo. Você não vai perder. Simples assim. Só que aí é complicado né. Porque. Quem tá jogando. Tem carne e osso. E tem. Possibilidade de matar você em vida. Organicamente falando. Então é complicado. Mas a regra é essa. A ideia é essa. No mundo social. Ou no mundo. Humano. Ou no meio ambiente em geral. É tudo assim. E. Como eu falei. Não existem regras de verdade. Existem. A liberdade plena. Da anarquia do universo. E é complicado. Mais as pessoas. É. Vou ver a série depois da manhã. Esse foi o pior review de série que eu já fiz na minha vida. Mas foi divertido. E a Harmon. A personagem de interessante. Série ainda é grande coisa. Eu não gostei tanta série assim. Mas. Agora eu gosto de xadrez. Até mais pessoas. Falou. Tchau. 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 Tchau.